Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem não me conhece, meu nome é Maria Deusa, responsável pelo canal Deusa Crochê e Vlogs. Hoje, pessoal, eu venho passar aqui pra vocês uma videoaula do maravilhoso brinco em crochê. Olha só, esse aqui eu fui aqui, né, confeccionando e fiz. Pode ter aí na plataforma, mas foi inspiração minha. Eu também confeccionei esse lindo e maravilhoso brinco em crochê e eu vou passar o passo a passo pra vocês. E também vou explicar pra vocês como que faz o colar também pra ficar o jogo de brinco, né, o pá de brinco e o colar junto. Vamos passar aqui o material agora pra vocês desse lindo e maravilhoso passo a passo. Precisamos de uma agulha número ponto 75 de crochê, um pá de base para o seu brinco, pode ser essa base do anzol ou pode ser outro tipo da sua preferência que você tenha na sua casa. Precisamos de duas pérolas, é para o pá, aliás, precisamos de três, né, gente? Mas como eu já tô com um aqui pronto, precisamos de três pérolas ou pedra da sua preferência, um botão que você tiver na sua casa, não deixe de fazer. Precisamos também de uma agulha pra colocar as pérolas, um alicate pra abrir a base do brinco, né, gente? Ó, alicate. Precisamos do isqueiro, se for usar a linha de polipropileno, que eu vou usar agora a linha de polipropileno, mas você pode usar da sua preferência, a Anne, a princesa, da sua preferência, desde que seja delicada. Precisamos também de cola branca, cola branca, tá, pessoal? Esta cola branca dá um efeito total, porque ele vai ficar, veja que essa aqui ainda não tá com a cola, ele vai ficar, se for na linha Anne de algodão, nessas linhas assim, vai ficar ainda mais polengo, né, gente? A gente quer um ombrico firme. Então, a cola vai dar todo o efeito de deixar ele firme e não vai marcar, tá, pessoal? Não vai ficar aparecendo, tá bom? Esses são os materiais, né, gente? Vamos pra gente começar a também a linha, claro, eu vou usar a linha de polipropileno, mas aí você usa da sua preferência, ok? Então, vamos lá. E eu vou passar também depois, como vocês confeccionarem o colar, pra ficar já o conjunto, né, sempre aí pra vocês, e faça, que vocês vão vender bem, pode ter certeza. Tem várias dicas, porque quando eu vou fazer com pedras maiores, pessoal, o círculo aqui tem que ser maior, eu uso sempre assim, ó, Se é o pequeno, que nem eu vou usar agora essa pérola, eu vou usar o dedinho, né, pra fazer o círculo. Se é uma pedra maior, é dois dedos assim, ó, pra fazer o círculo. Se é a média, é o dedão, tá, gente? Esses são pra fazer o círculo, se você quiser a pedra, tiver uma pedra maior e você quiser a diferença, tá bom? Então, vamos lá ao passo a passo. Pego aqui, ó, veja aqui o meu dedinho, tá? Ó, pego bem firme aqui, vou passar aqui, é, deixa eu pegar essa unha aqui, é, dez vezes. Tem toda a diferença, porque quando tem outros modelos maiores, é mais vezes. Mas, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Você laça a linha pra cá, tira com bastante cuidado, ó. Segura bem assim, ó. Joga a linha pra trás, pega a sua agulha de crochê. Eu vou posicionar melhor. É, coloca aqui dentro do círculo, preste bem atenção. Puxa a linha lá de trás, ó. Laça e dá uma laçada, já ficou seguro aqui o seu círculo. Dentro desse círculo, eu preciso de vinte pontos baixos. É, você vem aqui dentro do círculo, laça a linha lá atrás, puxa pra cá, laça novamente e puxa. Assim, você vai fazer vinte vezes. Cada brinco é uma quantidade de pontos, tá? Ó, vai lá atrás, pega a linha, puxa, laça novamente, puxa. É o ponto baixo, ó. Laçou, puxou, laçou, puxou, laça novamente, tirou. Então, eu vou adiantando aqui rapidinho, porque eu preciso de vinte pontos baixos aqui dentro. Ah, Deus, e se não couber? Cabe, porque você ajeita. Eu vou dar a dica quando eu chegar aqui no final. Se não couber os vinte pontos, aí você vai saber como é fazer o jeito de colocar mais até formar seus vinte, tá? Eu não estou aqui contando, porque eu já tenho a ideia mais ou menos, né? E você sabe, gente que já tá aqui na prática, né? Já sabe mais ou menos quanto que tá. Chegou aqui no final, né? Ficou assim. Aí você vai falar assim, ah, mas só tem quinze pontos. Eu só tenho, é, falta dois pontos. Puxa pra cá, ó, dá uma arrumadinha pra cá, pra lá. Vai criando espaço e vai aí colocando até você completar seus vinte pontos aqui dentro, tá vendo? Ó. Às vezes dá uma atrapalhadinha aqui, sim, é até bom acontecer isso, porque acontece comigo, acontece com você. Por quê? Porque a posição que a gente fica pra passar o passo a passo pra vocês, gente, é um pouquinho complicado, né? Então, pra mostrar bem, a gente tem que se esforçar um pouco. Mas, quando tá fazendo, se tá gravando, é rapidinho, gente. Isso aqui, um par de brinco desse, você faz aí em meia hora, trinta minutos, rapidinho, tá? Chegou aqui no final, nessa primeira correntinha aqui, você vai introduzir a agulha, laçar a linha lá atrás, ó. Puxar ela aqui, ó, e passar aqui em ponto baixíssimo dentro da argola. Ficou assim. Tá vendo essas pecinhas aqui? É da linha de polipropileno, mas começou, depois nós vem com o esquerdo e já tira todo ela, né? Agora, vamos aqui para a segunda parte, né? Que é as correntinhas. Você vem aqui, ó, sobe uma, duas, três correntes de espaço. Pula a primeira correntinha de espaço, o segundo, no terceiro, você fecha com ponto baixíssimo, ó. Tá vendo? É, vem novamente, faz novamente três correntes de espaço. Pula duas, e dois espaços de correntinha, ó, um, dois, no terceiro, você vai, fecha com ponto baixíssimo. Vamos novamente, até fazer seis espaços de argola. Seis espaços, né? Vou adiantando aqui rapidinho. Você pode fazer com linha de polipropileno, você pode fazer com linha, é, que seja uma linha assim, delicada, né? Não importa a marca da sua linha, deve que seja uma linha, até com a linha Encanto, você pode fazer. Só que se, com essa linha aqui, mais delicada, vai ficar esse tamanho, a Encanto, que é mais grossinha um pouquinho, vai ficar maior, né? Mas vai ficar bonito, vai ficar chique, né? Que a linha também, Encanto, é muito bonita também. Eu tô falando assim, gente, mas eu não tenho patrocínio algum com nenhuma, eu só tô explicando que é pra vocês entenderem. Deixa eu ver quantas argolas... Deixa logo eu queimar aqui, ó, gente, pra vocês verem, não posso nem botar muito perto da câmera. Esse passinho aqui que tá aqui, ó, tá vendo? Já saiu daqui. Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas de espaço. Agora, chegando aqui no final, ó, que nós já vamos chegar aqui no final, tá vendo? Vamos fechar com aqui bem aonde a gente começou, ó. Bem no pezinho aqui aonde começou, com ponto baixo, né? Quer dizer, com ponto baixíssimo, tá, gente? Com ponto baixíssimo. Vem aqui, ó, puxa, puxa e tá prontinho o círculo. Vamos agora para as pétalas aqui, ó. Vem aqui dentro do próximo espaço de corrente, aqui, ó. Você laça e faz um ponto baixo. Vamos subir aqui? Não, não sobe nada. Do jeito que tá aqui, laça só mais um pouquinho assim, ó. Então, folga e voltamos aqui dentro desse espaço e vamos fazer um ponto alto. Ó, laça novamente, volta no mesmo espaço, mais um ponto alto. Laça, mais um ponto alto. Em cada espaço desse de corrente, temos que ficar com um, dois, três, quatro, cinco espaços, contando com as que você subiu, ó. Cinco pontos. Vem aqui dentro do mesmo espaço, novamente, bem no pezinho, né? Puxa e faz um ponto baixo, ó. Vai ficando a pétala assim, ó. Vendo? Vamos aqui no próximo, do jeito que tá aqui. Vem direto aqui no próximo espaço de corrente. Tira novamente um ponto baixo. E vamos folgar um pouco a laçada e voltamos aqui dentro e repetir novamente, mais cinco pontos altos, contando com essa laçadinha que a gente folgou ela, tá, gente? Temos que ter cinco, que é pra ficar bem legal o formato da pétala. Ó, fez aqui, vem aqui no pezinho, aonde tem mesmo espaço, um ponto baixo. Vai lá dentro do próximo espaço e faz novamente. Vai ficando assim, pessoal. Eu vou terminar o meu e volto com vocês pra o vídeo não ficar tão grande, tá bom? Então, já ficou assim. Eu deixei pra fechar junto com vocês, né? Esta voltinha aqui, que é pra vocês entenderem mais. Então, fiz aqui o meu. Vem aqui bem no pezinho aqui onde eu comecei, ó. Vem no pezinho aqui da correntinha. Puxa aqui, ó, a linha de trás pra cá. Puxa pra cá, ó. E fechou, né? Daqui, você vai começar aqui, ó, quatro correntes de espaço. Ó, uma, duas, três, quatro. Vai bem aqui, ó, no pezinho dessa pétala aqui, ó. E aqui, você vai colocar um ponto baixo, ó. Quatro correntinhas novamente. Vem na próxima pétala. Tem dois codãozinhos aqui, você vem aqui e faz um ponto baixo. Tá? Faça com calma, né? Aqui tem que fazer um pouquinho mais rápido. Por quê? Porque precisamos não ter um vídeo tão longo, né? Vem novamente e faz em todas as peças até chegar lá no final onde você começou, né? Quatro correntinhas, faz um ponto baixo, mais quatro correntinhas. E assim, você vai indo, né? Circulando toda a sua peça. Que é pra começar a próxima volta, né, gente? Ó. Chegou aqui no final, vem bem no pezinho aqui novamente, ó. E fecha com ponto baixo. Tá vendo? Já ficou assim. Agora, nós vai já para o acabamento. Que essa aqui é a flor, a folha. Ó. Vem aqui, né? Você vai bem aqui, ó. Veja que aqui atrás já tem um próximo espaço das correntinhas. Você vem aqui dentro, puxa a linha, faz um ponto baixo, sobe duas correntes. E vamos fazer aqui dentro três pontos altos contando com a corrente que você subiu, né? Ó, três. Agora, aqui você faz uma, duas, três correntes de espaço. Vem aqui no meio dessas duas argolinhas aqui, ó. E fecha com um ponto baixo, que é pra formar este picô. Pra dar o detalhe na folha, né? Aí, você volta novamente, laça, volta aqui dentro e faz mais três pontos altos. Ó. Três pontos altos. Gente, fica muito lindo, gente, essa folha, essa flor, né? Fica bonito mesmo. Volta aqui novamente, pra dar um detalhe maravilhoso. No mesmo lugar do espaço, e fecha com um ponto baixo. Aí, você já vai pra próximo espaço, novamente, vai lá, puxa a linha, faz um ponto baixo. Sobre três correntes, e confecciona mais dois pontos, que com a corrente vai ficar, é, três pontos altos. Vou fazer mais essa aqui com vocês, tá? Aí, fecha aqui, ó. Uma, duas, três correntes, sobe três correntes. Puxa a linha e faz um picô, né? Laça, volta no mesmo lugar, mais três pontos altos, né? Pra ficar tudo certinho, tudo igual, ó. Tá vendo? Vem aqui, bem no pezinho do espaço, e fecha com um ponto baixo. Tá vendo? Vai ficando assim. Depois, você dá uma arrumadinha, né? Novamente, vamos pro próximo, e vamos repetir até o final. Quando chegar lá no final, eu volto, tá bom? Ó, chegando aqui no final, tô chegando aqui já no final, gente, é rapidinho. Você vai fechar novamente com um ponto baixo aqui, bem no pezinho, né? Aí, você puxa bem, vem bem no pezinho da outra pétala que você começou, né? Faz um ponto baixo. É porque não dá nem a posição pra mim ver, né? Aí, ó, você puxa assim, faz mais uma laçada, né? Puxa um pedaço assim, bem bom, pra você dar o acabamento, né? Vem com a tesoura, corta. E já terminou a base do brinco, né? Tá quase pronto, vamos já pro acabamento. Daqui, já transforma num lindo colar também. Ó, agora você tem que pegar a sua agulha, e vim aqui, sempre escondendo essa linha, ó. Esconde bem ela, que é pra ficar um acabamento legal. Você vai aqui por dentro, e vai caminhando ela até aonde você vê, que vai ficando legal. Chegando aqui, ó, você corta um pouquinho o excesso, mas sempre deixa um pouquinho. Vem aqui, que eu tenho que mostrar, mas bem longe, né, gente? Que não é legal, mas eu tenho que mostrar pros iniciantes. Vem aqui, dá uma queimadinha nela aqui, ó. Ó, esconde, não vai nem ver, tá vendo? Que é pra não soltar, tá bom? Agora, você dá uma arrumadinha assim, ó, vai sempre arrumando o seu trabalho com carinho, tá, gente? Veja que já está ficando. Agora, vamos para o acabamento. Precisamos agora da agulha e da pérola, ó. Né? Agora, vamos pegar aqui. Você vê no meio, assim, ó, bem no meio, entre uma pérola e outra. Você vê mais ou menos aqui onde você vai querer. Vira para o avesso. Aqui atrás, você vai dar um nozinho, né, com a linha de costura, ó. Com a agulha de mão, quer dizer, né, gente? Desculpa aí. Errar sempre a gente erra. Dá um nozinho bem forte pra segurar bem. Aí, traz a agulha aqui de trás pra frente, bem aqui no meio, ó. Puxa pra cá. Aí, pega a sua pedra, sua pérola, o que você for colocar aí, ó. Vem aqui. Puxa aqui. Acerta bem ela aqui no meio, ó. Tá vendo? Aí, vai aqui, bem no pezinho, bem igualzinho. Sempre dividindo o meio pra ficar certinho aqui, ó. Dividindo o meio, você se baseia por aqui. Aí, você vem bem aqui e leva a agulha da frente pra trás, pra segurar bem, né? Traz ela pra frente novamente, a agulha, ó. Pra frente. Vem novamente aqui dentro da pérola, né? Passa pra cá. Puxa. E leva lá pra trás a linha novamente aqui com a agulha, ó. Vira. E dá outro nozinho também, que é pra ficar bem firme, né? Vem aqui com a tesoura, corta, deixando um pedacinho, né? Porque linha de polipropileno tem sempre que queimar, né? Você vem aqui novamente, queima, e já deu o acabamento legal. Já tá ficando diferente, né, ó. Tá vendo a diferença? Agora, este que é o brinco, vamos pegar o alicate, né? É, vamos pegar a base, você põe a da sua preferência, né? A que eu tenho no momento é essa, então, vou usar esse. Vem aqui com o alicate, segura aqui nessa bolinha bem firme e abre aqui o espaço. Se você quiser aqui colocar uma argolinha, pode. Se não quiser, vai assim mesmo, tá? Aí, você vem aqui, vem aqui bem no meio, ó, desse espaço aqui, ó. E coloca esse anzol aqui, nessa argolinha aqui, de trás pra frente. De frente pra trás, quer dizer, né? Pra ficar aqui atrás. Vem com o alicate, pega ela aqui, ó. E fecha novamente, tá bom, gente? Deixa eu só procurar a posição aqui, né? Pega ela aqui, ó, e fechou. Pronto. Já está aqui pronto o brinco. Quase pronto. Precisa ainda o acabamento, quer dizer, a cola. Eu esqueci de falar pra vocês, eu preciso também, como eu não tenho aquela base ainda, né? Um dia eu vou ter, se Deus quiser, pra não respingar a cola na minha mesa. Coloca um plástico. Esse plástico serve até pra deixar já secando, se não quiser pendurar ele aí num lugarzinho. Aí, você vem aqui, ó, pega a cola. Cola de papel, tá, gente? Que usa muito nas escolas. Pega a cola, abre ela aqui. Começa aqui atrás, logo. Né? Você use. Se você tem um pincel, né? Eu vou comprar um pincel pra mim, porque eu gosto de usar, assim, a mão, mas é melhor um pincel, né? Fica mais bonito, né, gente? Mas, no momento, eu não tô com ele aqui. Você vem, espalha bem. Se tem um pincel, você usa o pincel, espalha bastante, que aqui tá o segredo, pra ela ficar bem firme. Ah, Deus, vai sujar a pérola. Ah, você limpa, dá uma limpadinha, não tem problema. Quando secar aqui, vai ficar transparente. Vira pra cá, passa bem nas pétalas aqui, ó, nas folhinhas. Essas são as folhas, né? Ó. Quer fazer de duas cores? Sim, também pode. Você pode fazer aqui, ó, essa base aqui que eu tô passando a cola de uma cor e as folhas de outra cor. Não tem problema. Aí, você que sabe, o jeito que você quer a sua peça. E pode ter certeza que os clientes vão gostar, porque eu faço aqui e eles gostam, ó. Você vai, passa bem a cola pra ela entrar bem no barbante ou na linha, né? Quer dizer, barbante não pode, né, gente? Na linha, barbante vai ficar muito grossinho. Então, ele vai secar assim, ó. Ele vai secar assim. E depois vai ficar bem firme, tá? Vai ficar bem firme, vai ficar legal, vai ficar bonito. Você deixa aqui secando em cima do plástico, né? Ou até mesmo você deixa, né? Eu costumo ter um varalzinho na minha casa que eu fiz com barbante. E eu penduro lá e deixo secando lá. Agora, eu quero dar a dica pra vocês também do colar, né, gente? Deixa eu limpar aqui minha mão. Pra mim dar a dica pra vocês do colar. O colar é muito fácil também. Você já tem o brinco aí pronto, né? Você vem aqui, você tem o brinco já pronto, né? Aí, você faz três bases dessas, né? Aqui é o brinco par, né? Esse aqui é um par. Esse aqui é outro par, né? Precisamos do colar. Faz um, faz três peças dessas pra formar o kit. O colar. Vamos ver como é que eu faço colar? Aí, você pega essa outra parte aí, né? Que você confeccionou três peças iguais. Você vem bem aqui, sempre aqui no meio dessa base. Vamos pegar a linha, né? Puxar ela aqui pra trás. De trás pra frente. Eu sempre costumo dar um nozinho, ó. Pra ficar mais firme. E deixar esse pedaço pra mim dar o acabamento. Passa minha linha pra trás aqui, ó. E aqui, eu vou subir, né? Coloca a agulha aqui. E aqui, eu vou subir dez correntes, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Quando eu fiz as minhas dez correntes, eu vou fazer mais três. Três correntes, que é pra fazer o picô, que é pra dar a diferença no cordão. Pra não ficar um cordão sem graça. Quer dizer, vou fazer quatro correntes. Vem aqui, aonde eu parei na dez que eu tava segurando. E laço a linha. E fecho com um ponto baixo, ó. Vendo? Ficou já a diferença. Já vai ficar um picô. Ó. Subo novamente, dez correntes. Sempre de dez em dez, né? Subo aqui dez correntes. Quando eu fizer as dez correntes, seguro bem no pezinho da última corrente. Subo mais quatro. Quatro. Subo mais quatro correntes. Fecho aqui, bem no pezinho, ó. E formei mais um picô. Eu vou fazer os meus, e aqui você tem que ter de cordão trinta centímetros, ou que você passe aí, meça aí, passando na sua cabeça, né? Que dê pra passar normal na sua cabeça, que vai dar também pra outra pessoa, tá bom? Ou trinta centímetros. Quando eu chegar no final, eu te mostro novamente como terminar. Chegando no final, que você fez seus trinta centímetros de cordão, ou que você meça aí, que passe aí na sua cabeça, vai ser um padrão. Você acerta o cordão bem certinho. Vem, pega a sua peça, bem aqui, ó, onde você começou. Aqui, ó, onde você começou, né? Você vem aqui, bem próximo onde você começou, acertou bem o seu cordãozinho. Vem aqui, bem próximo. Coloca a agulha aqui, puxa a linha lá atrás, né? Deixa eu ver aqui, né, gente, que tá um pouco atrapalhando a minha mão. Deixa eu ver se dá pra vocês verem, né? Puxa bem aqui, ó. Ó. Tira novamente bem aqui aonde você começou. Dá uma laçada. Faz mais uma corrente e puxa. Corta a linha. Esse aqui já é o colar, tá, gente? Que eu fiz um passo a passo ensinando aí, explicando pra vocês, né? Como você fazer. Agora, você vem aqui e dá o acabamento, né, gente? O acabamento, você sempre vai escondendo essa linha, né? Sempre trazendo ela aqui por trás. Pega elas, vai trazendo bonitinho. Leva aonde, até onde você vê que tá um espaço bom, né? Que não vai dar problema. Pra soltar. Corta o excesso. Ó. Cortou o excesso, né? Deixa eu limpar aqui. Vem novamente, né? Queima ele aqui novamente pra não soltar. Tenha um cuidado com o seu aparelho, tá, gente? Quando vocês for queimar. E ficou assim, né? Ó. Ficou o cordão assim, junto com o colar. Agora, vamos também passar cola nesse cordão. Porque eu não brinco, eu já passei, né? Você pega ele aqui, ó. Na sua mão mesmo. Aqui vai ser com a mão, viu, gente? Pincel aqui não vai ter como. Pode juntar assim, ó. Ó. Juntar ele bem. Passa bastante, tá? Pra ficar ele não ficar molengo, né? Porque senão vai ficar assim, que nem vocês estão vendo. Vai passando assim, ó. E quando secar, ele vai ficar firme. Não vai ficar assim, enrolado. Desculpa que às vezes eu saio, né? Desfoca um pouco. Mas, vamos ver aqui como é que fica, gente. Aqui, ó. Você vai colocar ele pra secar, né? Ó, depois que você passou toda a cola. Se você puder de pendurar ele num lugarzinho, é melhor ainda, né? Se não, pode deixar ele secando aqui em cima desse plástico, tá? Arruma bonitinho. Deixa ele secando aqui em cima do plástico, tá bom? Aqui já ficou, ó. O brinco que está secando, que eu acabei de fazer, né? O outro. E ficou esse lindo e maravilhoso. Deixa eu posicionar bem aqui, né? Se vocês viam com barulho, gente, é porque eu moro na cidade, aí tá aí esse barulho. E ficou esse lindo e maravilhoso. Brinco em crochê com o colar. Você pode vender ele aí na sua cidade, né? Colocar no embalagem. Veja lá nos meus vídeos que já tem as embalagens. Já como eu coloco no embalagem. Vender aí na sua cidade pelo valor que você acha que vale. Na minha cidade eu vendo por 50 reais, tá bom, gente? Então, ficou aí esse lindo e maravilhoso colar. Espero que vocês gostem, deixe seu like, se escuta, comente, indique pra outras pessoas, tá bom? Pra mim poder vir aqui e fazer mais passo a passo para vocês. Obrigada, que Deus abençoe a todos, que façam bastante e vendam bastante. Obrigada, que Deus abençoe a todos, que façam bastante.